Glória a Deus, Santo Deus, ó Pai bendito e maravilhoso, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, na Tua santa, bendita e maravilhosa presença. Pai, para Te agradecer por todas as bênçãos e as dádivas que o Senhor tem entregue em nossas vidas, que o Senhor tem realizado, Pai, nós somos gratos a Ti. Ó Pai amado, ó Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso, santo, santo és o Senhor, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Ó Deus de amor e misericórdia, aqui estamos, ó Pai, gente de Ti, para Te agradecer, para Te louvar, para Te bendizer e Te enaltecer. Pai eterno, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença, para Te louvar, mas também, Senhor, para Te apresentar cada vida, cada pessoa que aqui está, ó Pai, e de forma específica, cada ex-neto, eita glória, ó Pai, abençoa, Senhor, os ex-netos, ó Pai, abençoa os ex-netos, ó Pai, nessa oportunidade, declara a Tua bênção sobre a vida de cada um agora, em nome de Jesus, abençoa os seus caminhos, abre seus caminhos, ó Pai, grandemente venha manifestar o Tu poder na vida dos ex-netos, em nome de Jesus. A Tua bênção sobre o Tu poder na vida dos ex-netos, ó Pai, abençoa os seus caminhos,